Toda terça aqui no BG a gente também dá uma respirada boa e a tentativa honesta de ajudar você que perdeu o emprego, até porque muita gente está em busca de novo para se recolocar no mercado de trabalho que acabou esmagado pelas decisões tomadas pelo poder público em todos os níveis em relação à pandemia. Então a Ana Vaz vem agora para tentar dar uma brecha, uma luz para você que está buscando um emprego. Ana, por favor. Isso, Polito, aquele momento importante para quem busca uma recolocação no mercado de trabalho. São várias vagas espalhadas aqui por Santa Catarina. 4.937 oportunidades, então, 109 destinadas a portadores com deficiência. Vocês acompanham junto comigo no telão, essas são as vagas aqui para Florianópolis. Um total de 131 oportunidades. Vamos lá. Açougueiro, ajudante de obras, almoxarifado, atendente de balcão, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mesa em restaurantes, auxiliar de mecânico de ar condicionado, churrasqueiro, confeiteiro, consultor de vendas, controlador de pragas, copeiro, encarregado de obras, instrutor no ensino profissionalizante, vagas para jardineiro, marceneiro, oficial de manutenção predial, operador de instalação de ar, promotor de vendas, oportunidade também para serralheiro, servente de obras, subgerente de loja de operações comerciais, técnico de suporte ao usuário de TI, técnico mecânico em ar condicionado. Essas são as oportunidades, então, aqui para Florianópolis, aqui para a capital, mas também nós separamos algumas oportunidades para o município de São José, aqui na grande Florianópolis. Vocês acompanham junto comigo. São sete vagas para ajudante de motorista, assistente administrativo, motorista de caminhão, torneiro mecânico e também vaga para vendedor pracista. A gente destacou as oportunidades aqui da grande Florianópolis, mas tem outras diversas oportunidades também espalhadas em outras regiões aqui de Santa Catarina. Para acessar essas outras oportunidades, só pegar a câmera do seu celular, apontar para o QR Code que aparece aqui na tela e aí você consegue ter acesso a todas essas informações. Polito?